Então, gente, bom dia a todo mundo, só alegria ver esse tanto de gente aqui no sábado de manhã para discutir um assunto muito importante, né, que é a busca de informação em saúde, né. O meu nome é Rodrigo, eu sou farmacêutico, eu estou como presidente aí do grupo técnico de trabalho em farmácia clínica do CRF e queria apresentar para vocês hoje, né, a nossa ideia, né, a ideia do grupo de o que a gente está pensando para organizar, estruturar e pensar em conjunto, né, a farmácia clínica no estado, né, que é uma coisa muito importante, né, a gente precisa sempre de ter diversos espaços aí para poder conversar sobre isso, né. Então, além da, do grupo técnico, né, da farmácia clínica, aqui no estado a gente também tem, né, a seccional do Rio Grande do Sul da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica, né, que eu também faço parte, né, então a gente sempre tem que estar aí se envolvendo para poder arrumar formas, estratégias, né, de divulgar, de fomentar, de valorizar, de dar aula forte, né, para quem está fazendo farmácia clínica independente do seu local de atuação, né, então hoje em dia a gente já entende, né, que farmácia clínica não é uma coisa só do hospital, né, é uma coisa que em qualquer ambiente de trabalho do farmacêutico, né, consegue executar, então, por isso que a gente vai, enfim, iniciar essa rodada de seminários para começar um diálogo, né, então, antes da gente começar, esses são os membros da, do nosso grupo técnico de trabalho, né, Então, são farmacêuticos, né, que estão em diversas áreas de atuação, né, estão na farmácia comunitária, estão na farmácia pública, né, estão aí na assessoria, estão em docência, né, em vários campos aí de formas de aplicar a farmácia clínica, né, E aí, esse conjunto de profissionais, né, que desenvolve, né, para mostrar justamente que a farmácia clínica não é uma coisa de uma área da farmácia, ela é ampla, né, então, eu gostaria que quem está aí da comissão, acho que eu vi aí a Márcia, vi a Lívia, a Natália, se pudesse abrir a câmera aí para dar um oi para o povo? Que maravilha! Ó, o João Vila está aí também, ó. Tudo bem com vocês? Ó, a Lívia está ali também. Aí, ó, só alegria, ó. Então, enfim, essas são as carinhas aí dos farmacêuticos que estão tentando aí, construir, se reunindo aí mensalmente, pensando nas estratégias aí, né, o que a gente pode fazer para aprimorar, né? Peraí que tem alguém que comentou ali. Ah, já tem outros GTTs, ó, que legal. Gente de outros locais, isso é muito bom. Então, o que que o nosso grupo técnico de trabalho é incumbido de fazer, né? Porque a diretoria do CRF é que diz o que a gente faz. Então, são quatro eixos, né, de trabalho do nosso grupo técnico, né? Que é fomentar a prática da farmácia clínica, divulgar ferramentas relacionadas à saúde baseada em evidência, realizar diagnóstico das ações realizadas pelos farmacêuticos, né? E propor a estruturação da nova edição do projeto Mais Farmacêutico Clínico, né? Então, aí, quem é farmacêutico há mais tempo, né, lembra do projeto Mais Farmacêutico Clínico? Então, uma das nossas tarefas era propor a reestruturação, né? Então, o que a gente vai, está começando a trabalhar, primeiro, né, é no diagnóstico das ações realizadas pelos farmacêuticos. Então, a gente, o CRF deve ter enviado para vocês um e-mail, né, sobre um questionário bem pequenininho, que vocês demoram nem 10 minutos para responder, que é justamente, sim, né, o que a gente quer saber? Quem são os farmacêuticos clínicos, né? O que são? Onde vivem? O que comem? Onde moram? Onde se escondem? Fazem o quê? Né? Então, quem ainda não respondeu esse questionário, né, podia entrar aí, pegar o celular ou o computador, né, só digitar o bit.ly barra farmácia clínica RS, né, com F maiúsculo, C maiúsculo, RS maiúsculo, para poder nos contar, né, dizer como está essa atuação de vocês, né? O que vocês estão fazendo? O que vocês precisam? O que, como a comissão pode ajudar? Acho que essa que é a principal ideia desse levantamento que a gente está fazendo, né? Então, eu observei, até ontem, a gente tinha 50 respostas, né? Então, os farmacêuticos estão respondendo, mas aí eu gostaria que, enfim, se vocês pudessem dedicar um tempinho aí para poder responder, nos ajudaria bastante até a desenhar o que nós vamos fazer, né? Porque, para a gente poder ter essa visão ampla do Estado, né? Então, esses seminários, né, esse seminário de hoje, ele é o primeiro de uma série de seminários que a gente vai apresentar as principais ferramentas, né, relacionadas à saúde baseada em evidência. Então, todos os nossos seminários vão ser no sábado de manhã, né, das 9 às 11. Então, só para vocês já agendarem, né, no dia 16 de setembro, a Márcia e a Lívia vão apresentar para vocês, então, como buscar informação na Conitec, no SaberSUS, nas linhas de cuidado, na Rename e no MedSUS, né? Usando aí as ferramentas que nós temos disponíveis, né, pelo Ministério da Saúde ou órgãos vinculados ao Ministério da Saúde. No dia 14 de outubro, né, eu e o João Vitor, nós vamos mostrar outras ferramentas também, o UpToDate, o Epócrates, o Whitebook e o Medscape, né, mostrando aí as vantagens, as desvantagens, a informação, onde é que busca, como que interpreta, né, para a gente poder conhecer essa caixa de ferramentas, né? E no dia 28 de outubro, a Natália e a Tayane, né, vão apresentar para vocês o Micromedex, o Sebrim, o Medicamentos Inapropriados para Idosos do Brasil, o Drugs e o E-Lactância, né, que são aí outras ferramentas relacionadas à saúde baseada em evidência. Então, a nossa ideia nesse primeiro, nesse segundo semestre, é justamente, então, mostrar as ferramentas que existem, né, para a gente poder, enfim, ver qual é aquela que melhor encaixa na nossa prática, né? Então, vocês vão conhecer várias ferramentas e vão pensar quais são aquelas que melhor encaixam, melhor se adapta à prática de vocês, à necessidade de vocês, né? E legal que cada um, vão ser membros diferentes, né, do nosso grupo, que vão também estar em diálogo com vocês, vai ser bem interessante. Então, já agendo essas datas aí, todos os sábados, esses sábados, das 9 às 11, vai acontecer esses seminários. Então, eu, né, vou começar, nós vamos começar hoje, né, então, a gente vai discutir sobre duas ferramentas, né, relacionadas à saúde baseada em evidência, né, o principal aí que todo mundo usa, né, o Google, né, a gente quis começar por ele, né, e o Trip, né, que é uma ferramenta que nem é tão conhecida assim, mas tem um poder muito grande aí de mostrar vários caminhos para nós, né? Mas antes da gente começar, né, porque para a gente poder buscar a informação, a gente tem que entender qual a necessidade da busca da informação, né, qual a motivação, qual a... O que que me faz procurar? Como é que eu procuro isso? Justamente para vocês poderem pensar quais são as melhores ferramentas aí que se adaptam à sua vivência, à sua realidade, né? Então, essa apresentação, né, e as referências que eu utilizei para fazer essa apresentação de hoje para vocês, elas estão disponíveis nesse link aí, né, então, vocês podem anotar aí bit.ly barra evidência decisão, né, com E maiúsculo e com D maiúsculo, né, que vão demonstrar... que quando vocês entram nesse link, vai abrir uma pasta, né, que tem essa apresentação aqui que vocês estão vendo, mais todos os artigos, as referências teóricas que eu utilizei para construir essa apresentação, tá? Então, e aí qualquer dúvida, enfim, é só entrar em contato com a gente aí nos e-mails do CRF que a gente pode também continuar a nossa discussão, né? Então, vamos lá. A gente, durante a nossa vida, né, nossa experiência como paciente, como profissional de saúde, a gente sempre entra em contato com muita coisa que explica o que cura, o que trata uma doença, né? Então, a gente tem várias fontes, né, várias formas de se pensar a maneira com que uma doença se trata ou que uma doença se cura, né? Inclusive, teve muita polêmica recentemente, né, que aquela pesquisadora Natália Pasternak escreveu um livro, né, que o título é Que Bobagem! Que fala da pseudociência, né? E ela classifica várias pseudociências, né? E uma da pseudociência que ela diz que é pseudociência é a homeopatia, né? Então, enfim, então acaba que sempre quando a gente vai discutir o que trata, o que cura uma doença, sempre tem bate, né? Então, não é uma coisa nova, né? Então, sempre tem Ah, isso não funciona, isso não funciona, Ah, mas o doutor disse que é para dar isso, né? Ah, mas isso aqui é o que todo mundo usa, né? Por exemplo, o que eu vejo na farmácia, assim, principalmente com os balconistas, né? Que trabalham muitos anos na farmácia, né? Eles trabalham na tentativa e erro, né? Então, acaba que a experiência da tentativa e erro, né? Fazem com que eles criem uma linha de raciocínio, né? Que isso aqui é o que trata tal coisa, né? E aí acaba que quem está no dia a dia da farmácia leva um pouco para esse lado. Mas a gente tem que entender, né? O que que cura uma doença? Quais são os fatores? E aí, gente, por incrível que pareça, não tem muita gente que estuda isso. Não tem, né? Eu não consegui encontrar pesquisadores, né? Tem alguns que falam de história natural da doença, né? Mas aí é no sentido da progressão da doença, de como ela progride quando a pessoa está saudável, quando ela está doente, quando ela está grave, quando ela morre. Então, você sabe a história da doença. Mas o que trata, né? O que está por trás dos significados do tratamento, não tem tanta gente que pesquisa isso, que estuda. Pelo menos eu não encontrei ainda. Se vocês souberem de alguma coisa, né? Me informam. Então, tem um livro muito famoso, né? Que é o de farmacologia clínica e terapêutica do professor Fuchs e da professora Linita Van Macken, eles têm um capítulo que dá um indício de o que que faz com que uma pessoa que tem um problema de saúde se cure, né? O que que... o que que está por trás desse complexo que faz uma pessoa curar? Porque muitas vezes a gente pensa sempre no nosso caso, puxando a brasa para o nosso assado, né? Que é o medicamento que curou, né? Já que nós estamos falando aqui como farmacêuticos, né? Então, a gente tem que o medicamento é o fator de cura. E, na verdade, não. Então, o primeiro fator que explica a cura de uma doença é a história natural da doença. Então, ou seja, a maioria das doenças, elas tendem naturalmente para a cura ou a cronificação. Já imaginaram se todas as doenças tendessem para a morte, né? A gente não existia mais humanidade. Então, a maioria das doenças, elas tendem a cura naturalmente. Então, o que acontece? A pessoa está lá doente, toma alguma coisa ou faz alguma coisa e ela melhora. Tá, mas ela melhorou porque ela tomou alguma coisa ou porque ela fez alguma coisa ou porque a própria doença, a tendência natural dela era diminuir a intensidade ou era curar por si só, né? Então, a história natural da doença explica a cura. Outro fator importante é a arte do terapeuta. Então, isso já está provado que a maneira como o profissional da saúde acolhe a pessoa, conversa com a pessoa, usa seus conhecimentos, cura. Então, um profissional que tem capacidade, né, de estudar, de conhecer, né? Olha só um minutinho que deu problema na apresentação aqui. Peraí. Estou dando transição. Agora, acho que vai. Então, o profissional que tem uma forma de atender, a maneira como ele atende, empatia, todas as habilidades de comunicação, a ser proativo, isso também responde pela cura, né? Então, isso é uma coisa importante. O outro fator é a regressão à média, né? Então, a indústria farmacêutica usa muito isso para dizer que os medicamentos dela funcionam. Que o que significa regressão à média? Se eu tenho uma pessoa que está muito doente, um parâmetro clínico muito fora do eixo, esse parâmetro tende naturalmente a voltar à média, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com uma pressão muito elevada e eu tivesse um sistema de monitoramento contínuo da pressão dessa pessoa, naturalmente, a pressão dessa pessoa voltaria à média. Ela tenderia a voltar à média. Então, quanto mais próximo da média está o parâmetro de uma pessoa, mais difícil é ele tender à média. Então, por exemplo, se eu tenho dois grupos de pacientes sendo tratados e um está mais grave do que o outro, né? E eu uso o tratamento e o mais grave melhorou mais? Ele melhorou mais porque o medicamento tratou mais melhor ou porque naturalmente, segundo a regressão à média, né? Houve uma tendência para a doença melhorar. Ó, então, ou seja, às vezes, a regressão à média e ela explica quase a maioria dos efeitos, né? Quando você tem uma pessoa muito grave que usa algum tipo de tratamento. O outro fator, né? Mais conhecido que é o efeito placebo, né? Que é o quê? Que é tudo aquilo que não é explicado, né? Tudo aquilo que aconteceu, aquilo que a intervenção não explica. Então, se você tomar um comprimido, porque geralmente quando eles fazem um teste com medicamento, né? Eles dão comprimido com as mesmas constituintes do comprimido sem o princípio ativo e o outro com o princípio ativo. E você vê melhora, né? Nas pessoas que tomaram o comprimido sem o princípio ativo, né? Então, o efeito placebo ele é uma... Ela é essa explicação. Tudo aquilo que a gente ainda não sabe quando a pessoa se coloca aquela... se coloca à disposição de se tratar e ela melhora. E o último é o efeito intrínseco do tratamento. Então, ou seja, então o que fez a pessoa curar foi mesmo o medicamento, né? Foi a cirurgia, foi o procedimento que foi feito, foi a intervenção que foi feita, que foi lá e mexeu em alguma coisinha e mudou. Então, toda vez que eu tenho uma pessoa que está doente e ela se curou, esses cinco fatores estão... estão agindo. Aí eu vou pensar, então, tá, mas por que que eu vou dar um medicamento, então? Se ele só contribui com efeito intrínseco, né? Então, será que eu não estou gastando dinheiro a mais? Não estou gastando dinheiro à toa em dar um tratamento que parece que cura, mas a cura não é por causa do tratamento? É por causa da história natural da doença, por causa do efeito placebo, por causa da regressão à média ou por causa da arte do terapeuta? Então, é por isso que a gente está fazendo esses seminários, né? Porque não é porque existe um tratamento é que ele responde pela cura. então, eu não posso colocar todo o mérito da resposta de um tratamento no efeito intrínseco. Então, isso é muito importante porque às vezes o paciente ele bota a fé no medicamento e ele não é o principal fator que vai auxiliar na cura daquela pessoa. Então, isso é extremamente importante para quem está aí trabalhando com pessoas com atendimento com estudo clínico entender, né? A gente sempre tem que desconfiar do efeito intrínseco. A gente precisa entender que existe uma rede de fatores que explica a cura de uma de uma de uma doença, né? Então beleza, tá bom só alegria tá, tem cinco fatores lá que fazem com que a doença se cure mas o paciente está na minha frente ali pedindo SPEC né? Está na minha frente ali pedindo não sei o que eu falo muito SPEC porque eu não gosto dele né? Então é o nome que já vem na minha cabeça né? Porque é uma coisa muito doida, né? Você ter um medicamento com princípios ativos que fazem efeitos antagônicos no mesmo medicamento e a Anvisa aprovar né? Mas tudo bem vamos lá deve ter um efeito intrínseco que ainda não foi medido né? Mas enfim se não foi medido como que eu vou eu como profissional determinar que ele use uma coisa que eu não sei qual que é o efeito intrínseco mas ele quer usar por causa que o vizinho disse que o filho dele melhorou a tosse porque da outra vez que ele estava tomando ele melhorou a tosse então quando a gente reflete sobre isso somente buscar informação não é suficiente porque a gente tem que tentar entender o que que acontece na cabeça das pessoas e dos profissionais de saúde em relação à informação que eu estou buscando né? Então a busca de informação é uma relação social eu trabalhei durante dois anos na farmácia municipal de Sapucaia do Sul e lá na farmácia né? São dispensados 5 mil comprimidos de AS por dia lá né? E aí eu entrei né? estudando sobre o AS e tudo mais e aí os estudos atuais né? de 2017 18 pra frente eles demonstram que o AS ele não é tão efetivo pra prevenção primária de infarto de AVC do que a silvastatina por exemplo e ele causa mais problema de sangramentos e tal do que a prevenção realmente dita do infarto do AVC então é um medicamento mais arriscado pras pessoas do que do que seguro quando eu fiquei sabendo dessa informação né? Ou seja a informação tá na minha cabeça gente do céu o que eu tô fazendo aqui gente? Eu tô entregando o AS pra todo mundo 5 mil por dia meu Deus do céu vai mudar o AS da receita da pessoa pra você ver vai dizer pra ela que não precisa vai conversar com o médico pra você ver se ele vai se prescrever então ou seja somente buscar informação e não saber se relacionar socialmente com as pessoas com os pacientes com os médicos com os outros profissionais também não serve então é senão a gente fica muito nerd muito teórico busca muito a a a mas o principal diretriz diz isso ah tá beleza rimos muito como é que eu vou fazer isso funcionar na minha realidade quais são as preferências os valores e as prioridades da pessoa que eu estou atendendo o que que ela acha então eu preciso tentar conciliar a as vontades os valores da pessoa as prioridades que ela tem né o tipo de informação que ela precisa porque muda a forma de buscar né se ela quer se precisa de informação sobre efetividade de terapia sobre qual diagnóstico melhor o prognóstico da doença que ela tenha ou o dano que aquela intervenção que aquele procedimento vai se causar né e essa relação então do meu estudo com o encontro clínico que vai produzir o efeito né então somente pesquisar somente estudar não serve né eu tenho que ter essa interação social olha a arte do terapeuta aí ó isso é a arte do terapeuta saber fazer essa interação social né então essa interação né ela envolve né o delineamento do problema né ou seja o com o que que eu tô lidando né porque eu posso tá lidando aqui a gente vai ver muitas informações é muitos nos seminários né muitas ideias sobre terapia e sobre dano né sobre as melhores informações para buscar efetividade e necessidade dos medicamentos e a segurança né diagnóstico e prognóstico a gente as ferramentas demonstram isso também a gente vai ver no Medscape no Up to Date também tem né então a primeira coisa é a gente delinear esse problema né e pensar quais são as ações clínicas que podem ser feitas né para daí junto com a pessoa com o médico com a comissão escolher por onde nós vamos seguir né e com isso monitorar o resultado né monitorar o desfecho clínico ah não vou parar de tomar o AS então a gente precisa fazer um monitoramento para ir procurar qualquer sinal de hemorragia né então eu acho que isso é uma questão importante né que somente a informação ela não é suficiente ela precisa de uma interação social né lá no material tem né um artigo que fala passo a passo como se usa essa ferramenta e essa interação social para buscar a informação e fazer o efeito da informação que a mudança do resultado em saúde da pessoa né então mas o primeiro passo né que é o delineamento do problema eu preciso de informação ou seja eu preciso de forma de estratégia de poder entender esse problema até para poder apresentar para a pessoa para o médico para o paciente para a equipe sobre como essa essa informação vai ser colocada ali e quando a gente tem em relação aos estudos né de saúde a gente tem fontes que são primárias né então por exemplo a pessoa foi lá testou o spec uma farmácia pegou lá 100 pacientes 50 intervenção 50 controle deu o spec para os 50 deu o placebo para os outros 50 né e viu se teve diferença na redução da tosse se teve diferença ou controlou todos os fatores os outros 4 né acho que tem o microfone ligado colocou então controlou os outros fatores justamente para ver se o efeito intrínseco fazia diferença e aí mediu o resultado em redução da gripe redução de sintoma e tal então a fonte primária é justamente aonde é a leitura né de alguém que começou uma coisa do zero alguém começou não eu vou fazer isso aqui vou ver o que vai dar né a fonte secundária então eles são os organizadores dos estudos primários então são bases né que a gente conhece aí o PubMed o mais famoso de todos né que tem a gente tem a biblioteca virtual em saúde a gente tem várias ferramentas que indexam né que faz essa indexação dessas fontes primárias né para eu poder entender lá então vou lá vou buscar um estudo todo mundo que testou o SPEC por exemplo para ver se tem se tem vários estudos primários para eu comparar e a fonte terciária né então é uma fonte de quem tratou esses estudos primários e sintetizou esses estudos primários para a gente estudar né então dependendo aí da necessidade do nível de estudo do da complexidade do problema eu vou usar determinadas fontes de informação para eu poder entender e a gente também tem o Google né que aí que é uma fonte de informação a gente vai conversar bastante sobre ele né justamente para a gente entender qual é a aplicação então para eu poder delinear o problema né para eu poder pensar o problema para eu pensar em qual fonte que eu vou pesquisar se eu vou pesquisar no Google eu tenho que pensar numa pergunta de pesquisa eu tenho que pensar o que que eu vou buscar né o que que eu vou o que que eu quero saber porque quando você vai lá e escreve hipertensão aparece trocentas mil coisas né e isso aí o que que vai o que que geralmente acontece a pessoa vai lá e clica no primeiro clica na primeira coisa que aparece e para eu poder enfim se é uma relação social a busca de informação eu tenho que tentar fazer uma busca específica para tocar aquela pessoa tocar aquele profissional para ele para a gente poder negociar o uso daquela informação para mudar alguma coisa na realidade ou mudar um resultado de saúde ou uma desprescrição do medicamento ou a prescrição do medicamento né então a gente pode pensar de forma básica mesmo hipertensão e ver o que que dá né então diabetes vendo o que que dá né e aí e procurar sobre isso e aí ver se eu acho aquilo que eu estou querendo saber ou eu posso desenvolver uma questão avançada então ou seja eu preciso organizar um pensamento do que que eu quero para eu poder filtrar então isso é que é muito importante né quem aí né se formou aí lá nos anos né dois mil noventa né por aí a gente não tinha muito a gente tinha muito problema de fazer questão avançada porque a gente não tinha tanta informação assim não tinha tanta base de informação não tinha tanto acesso não tinha internet boa não tinha computador na faculdade não tinha não sei o que eu tive aula com um professor que usava máquina de datilografar né tinha um bolsista para digitar para mandar e-mail para ele porque ele não sabia mexer no computador então dependendo de quando a pessoa se formou né a referência quando a gente ia ter que fazer uma pesquisa era muito pouca porque eu tinha que ir na biblioteca e o livro que tinha era aquele que tinha e deu e hoje não hoje você bota lá no Google igual a gente viu o seminário aqui agora vão ser trocentas bases de dados beleza mas eu vou se eu botar hipertensão nessas bases de dados aí eu vou ficar louco porque como é que eu vou o que que eu quero saber da hipertensão hoje tem como eu escrever pesquisar sobre o que eu quero saber de alguma coisa e não escrever lá hipertensão e sair catando porque dá muito mais trabalho então a questão avançada é justamente isso para eu pensar o que que eu quero saber né então essa questão avançada ela tem várias estruturas aqui mas em resumo eu tenho que saber primeiro para quem que é que tipo de pessoa grupo populacional eu estou pesquisando porque o AS né igual vamos pensar no AS que eu falei para vocês o AS ele tem uma eficiência uma efetividade duvidosa em relação à segurança naquelas pessoas que ainda não tiveram um desfecho cardíaco aquelas que não tem estente então ou seja o AS não presta para todo mundo porque se eu não definir a população vai misturar as populações porque vão ter aquelas pessoas mais graves que já tiveram AVC já tiveram infarto e vai ter as pessoas que não tiveram ainda que estão com diabetes hipertensão no risco de desenvolver então para qual população eu quero saber a população serve para isso para não mas é a mulher grávida ah mas é a criança é o idoso é a pessoa que está em suficiência renal né então a população me ajuda a filtrar a a a informação né então no caso que eu falei para vocês do AS né o AS na população que tem problemas doenças crônicas não transmissíveis que ainda não sofreram desfecho de saúde relacionada a cardiovascular e não tem nenhum estente nenhuma outra válvula coisa assim né então isso é uma coisa importante a outra coisa é a intervenção então seja o que que eu estou querendo implementar o que que eu estou querendo fazer é desprescrever uma coisa é incluir uma coisa é avaliar a efetividade de uma coisa que já está incluída né as outra com o que que eu quero comparar ela com não fazer nada né porque no caso o que que é melhor para a pessoa para em relação à saúde dela que ainda não teve um infarto AVC usar o AS ou não fazer nada a não fazer nada é uma comparação ó isso é importante a não fazer nada ou o AS ou o placebo o que que vai fazer a diferença né e para qual desfecho acho que esse aqui é o mais difícil de entender porque quando a gente fala em desfecho a gente tem que pensar para qual resultado de saúde daquele problema eu quero avaliar a minha a minha questão né então eu quero avaliar a relação a pressão arterial a relação a morrer em relação a se internar no hospital a relação a diminuir o peso ó o desfecho é isso então quando eu consigo pensar essa pergunta quando eu consigo melhorar a minha pergunta na hora que eu vou para aqueles milhares de informação já começa a descartar isso que não presta que não serve isso que não serve isso que não serve isso que não serve isso que não serve eu consigo ir descartando a informação né então por isso que eu preciso quando eu vou buscar uma coisa eu tenho que estar com muito claro essa questão avançada ah mas eu não sei fazer isso aí não isso aí é loucura pelo amor de Deus como é que eu vou fazer isso isso é uma questão de experiência então a gente tem que começar a fazer nunca vai ser bonzinho na primeira nem na segunda nem na terceira mas a gente vai aprimorando a nossa nosso senso de busca e de elaboração dessa pergunta de pesquisa então olha aqui um exemplo então aqui ó por exemplo a primeira pergunta o que que é angina então primeiro angina tá angina é mil coisas então se eu botar lá angina e pesquisar dessa forma pra qual população porque se a informação tem que ser específica pra qual população qual tipo de angina que é será que tem mais de um tipo será que ela afeta diferentemente os grupos populacionais tá mas pra fazer o que qual intervenção né qual intervenção que a gente tá querendo avaliar em relação a isso né comparado com o que com qual resultado então seja a pergunta o que é angina ela vai te dar um um leque gigante de resposta né então porque o que é angina eu quero saber no sentido de diagnóstico de prognóstico de dano de terapia ó olha como é que você vai ampliar tanto a sua busca que você não vai conseguir dar conta de entender aquele problema vamos ver a segunda pergunta como tratar a hipertensão ó já melhorou um pouquinho pelo menos aqui ela fechou ela quer terapia pergunta-se sobre tratamento beleza mas vamos lá em qual paciente no paciente afrodescendente a hipertensão ingestante no idoso no adulto com qual medicamento com medida não farmacológica porque tratar tratar pode ser medida não farmacológica eu quero saber o efeito da redução do sal o efeito da caminhada né comparação em relação a fazer o que em relação a não fazer nada em relação ao medicamento né e o desfecho para obter qual resultado porque tratar a hipertensão é mil coisas né porque você pode pensar na nefeproteção você pode pensar na redução da pressão arterial na mortalidade você pode pensar no AVC na insuficiência cardíaca ó qual tratamento da hipertensão vai reduzir a insuficiência cardíaca no paciente idoso diabético ó você já conseguiu melhorar um pouquinho a pergunta que olha olha de baixo montelocast é melhor que beclometasona para tratar asma leve em crianças menores de 12 anos ó população tá ok asma leve em crianças menores de 12 anos intervenção tá ok montelocast comparação também tá ok comparando montelocast com a beclometasona mas aí de novo pra que ó é melhor pra tratar em que sentido porque asma também tem várias formas de se avaliar o efeito redução de crises melhora do asma contra o teste redução de internação de emergência redução de efeito adverso do tratamento então ó olha como é que é uma evolução da pergunta né não tô dizendo que nenhuma dessas perguntas aqui tá errada ela não tá errada mas ela vai te aumentar a dificuldade de buscar a informação que você precisa agora vamos ver essa aqui ó metformina é melhor que a semaglutida na redução do IMC em mulheres adultas com obesidade grau 3 que não possuem outras comorbidades olha como é que você conseguiu fechar a questão que você quer saber ó população mulheres adultas com obesidade grau 3 que não possuem doença né a intervenção a metformina a comparação a semaglutida e o desfecho redução do índice de massa corporal então quando você pensa quanto melhor a elaboração da sua pergunta quando você vê aquela chuva de informação não isso aqui não me presta não é isso que eu quero saber não é isso você vai descartando isso eu não quero saber não é isso que eu quero saber não é isso que eu quero saber e aí você vai conseguir filtrar melhor aquilo que você realmente tem interesse em saber o que que você tá querendo buscar né porque se a busca de informação é uma relação social eu preciso de convencer a outra pessoa da informação que eu tô buscando então a minha pergunta tem que ser o mais específico possível né e aqui é um exemplo né a gente tem que sempre melhorando a pergunta e aí nós temos essa pirâmide aqui famosa pirâmide de evidência que é assim então tá bom vou lá botar no PubMed lá pesquisar metformina contra a semagrutida em mulheres sem comorbidades com obesidade grau 3 para avaliar o IMC então vai aparecer trocentos estudos e aí às vezes os estudos pode ser o que a pessoa foi lá e pegou duas mulheres né uma deu a semagrutida outra deu a metformina acompanhou lá por um mês e pesou as duas lá e fez os cálculos antes de começar e depois de começar e aí a metformina emagreceu mais que a semagrutida e aí ele vai dizer no artigo dele que a metformina foi mais efetiva que a semagrutida ele tá falando mentira? não não tá ele fez o teste dele fez o estudo primário foi lá e avaliou da mesma forma que a indústria farmacêutica pode ter pegado lá 5 mil mulheres colocou lá 2,500 para um lado 2,500 para o outro e testou a metformina cortocema agrutida durante 6 meses e avaliou o o resultado de qual o grupo emagreceu mais e outras coisas que aconteceram junto a isso tá falando mentira? também não tá falando mentira mas existe uma palavra né que tá falando aí em inglês né que é a validade do estudo ou seja o quanto aquilo ali realmente representa né o efeito próximo da realidade então isso é uma coisa importante os estudos né eles representam uma uma um universo né uma população que foi extraída então eu tenho que ter quando eu leio alguma coisa eu tenho que avaliar se aquilo ali que eu tô lendo é aplicável a minha realidade eu acho que alguém levantou a mão Raul pode falar Raul não se ele quiser falar você pode abrir o microfone viu Raul então o que que significa essa validade quanto melhor eu desenho o meu estudo quanto mais gente tem no estudo quanto mais teste eu consigo fazer com mais gente e acompanhar por mais tempo maior é a possibilidade daquela resposta estar próxima da realidade que a gente chama de validade externa mais próximo que o resultado que ele obteve naquele estudo possa extrapolar pra fora das pessoas que estão ali então a gente tem aí essa pirâmide que é muito famosa né que ela organiza em relação a metodologia dos estudos né série de casos caso controle corte saio clínico e revisão sistemática e metanálise e aí eles colocam a revisão sistemática e a metanálise em cima né então parece que elas que tem a melhor validade ou seja que se tem uma revisão sistemática ou a metanálise que diz sobre a comparação da metformina com a semagrutida significa que ali tem uma validade maior em relação ao resultado de qual das duas que realmente vai emagrecer uma mulher de obesidade grau 3 sem comorbidade né então a revisão sistemática né ela é justamente que eu monto uma estratégia de busca então uso aquelas aquela estratégia da pergunta complexa pra tentar buscar todos os estudos que falam sobre a minha pergunta e sintetizar eles num estudo só né então essa revisão sistemática ela geralmente vai te dar três respostas por exemplo comparando a semagrutida com a metformina pra emagrecer pra emagrecimento e mulher de obesidade grau 3 sem comorbidade ela vai dizer sim a metformina é melhor que a semagrutida não a metformina não é melhor que a semagrutida ou não sei ou seja os estudos não tem qualidade suficiente pra dizer nem que sim nem que não então as revisões sistemáticas elas sempre dão três respostas diferentes e a meta-análise né ela é uma técnica estatística que acontece dentro da revisão sistemática em que você consegue somar os estudos feitos então o cara fez na China outro fez no Portugal outro fez na África outro fez nos Estados Unidos um fez no Brasil então a meta-análise ela consegue alinhar esses estudos e avaliar estatisticamente o resultado da soma dos resultados desse estudo então ela vai dar uma resposta né uma resposta comum tipo assim ó então avaliando todos os estudos de metformina com semagrutida perde tantos quilos por metro quadrado do MC se essa validade ela é se isso é estatisticamente significativo ou não né porque pode ser um resultado que não é significativo e ela também mostra a heterogeneidade dos estudos ou seja quanto que é diferente um estudo do outro para saber se aquele resultado eu posso interpretar como realidade mas continua a mesma resposta né sim a metformina é melhor não a metformina não é melhor e não sei ou seja o resultado deu heterogeneidade eu não consigo dizer se é bom ou se é ruim né só que aí o que que acontece esses o Murad aí outros amiguinhos eles falaram que essa pirâmide aí é conversa fiada porque na verdade os estudos o que interessa é se ele foi bem feito então o que que acontece que antes o tipo de estudo ele já dizia qual era o o grau de validade ah mas o estudo clínico randomizado é sempre melhor que uma corte a corte é sempre melhor que um caso de controle né e não segundo esses pesquisadores se o ensaio clínico foi mal feito não é por exemplo pegou uma mulher com metformina uma com samaglutida ou pegou duas mulheres randomizou uma começou com uma começou com a outra um estudo mal mal feito com N pequeno ele ah não vai ter a mesma validade de eu pegar um grupo lá de um registro de um hospital de 10 mil mulheres lá e eu avaliar retrospectivamente o peso em relação ao uso da metformina ou da 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 semaglutida então já bagunçou tudo meu Deus do céu então quer dizer que não necessariamente o método que vai definir a validade e sim a forma como ele foi feito o cuidado que os pesquisadores tiveram para fazer o estudo é melhor né do que muitas vezes do que o método e aí eles deslocaram a revisão sistemática e meta-análise ela não está no topo da pirâmide eles arrancaram ela então o topo da pirâmide segundo eles é o ensaio clínico randomizado mas a revisão sistemática e meta-análise saiu por quê? porque ela coloca uma lupa sobre os estudos então se os estudos todos que ela avaliara foram mal feitos a revisão sistemática sai mal feita também né então ela não ela não traduz também com certeza né que o resultado que está ali porque os estudos não foram bem conduzidos então muitas muitas revisões sistemáticas e meta-análises elas precisam também de uma avaliação criteriosa porque se eu ler a revisão sistemática então eu vou ler aqui que vai dar certo não por causa que eu não sei como ela foi feita e também sobre qual base de estudos que ela foi realizada porque aí nas vezes ela o autor pode dizer que sim ela tem efeito mas eu olhando o que que está escrevendo eu posso concluir que não isso aí peraí não é bem assim não que esse estudo que ele colocou que é bem chumbrega então a gente precisa de ter essa essa visão né eu acho que essa pirâmide nova ela é mais interessante do que anterior que era retinha né ah e tem a outra coisa né que tem os memes né que a parte de cima da pirâmide na verdade é a opinião da nossa mãe né aí com essa aí não discute né isso aí é mais evidência do que a revisão sistemática e a meta-análise e aí eu queria perguntar pra vocês né dá tempo de fazer isso aí agora eu quero ouvir de vocês dá ou não dá tempo de fazer Ana Paula pode falar Oi Rodrigo bom dia bom dia bom dia então no dia a dia assim não dá pra fazer eu digo atendendo no balcão né é tão rápido isso mas eu acho que a partir do momento que a gente decide fazer um trabalho de farmácia clínica tu consegue precisa pegar aquele paciente e trazer pra dentro de um ambiente onde tu possa fazer essa avaliação e daqui a pouco dá um retorno assim pra ele em alguns dias algum outro momento né como se fosse uma reconsulta então eu acho que dá pra fazer aí tu acha um jeito de explicar isso né que tu vai fazer todo vai pegar todas as informações dele vai cruzar as medicações pra ver se tem algum problema tu vai fazendo todo esse jogo que tu falou que é da pessoa né da empatia aí de todo esse jogo de cintura e aí tu consegue dar uma resposta legal e mais segura pro paciente então é isso aí ó então na verdade a gente tem que achar um meio termo entre as coisas porque né todo mundo aqui é farmacêutico né e a gente sabe que a farmácia é um lugar super tranquilo de trabalhar né gente dá pra sentar lá tranquilo né dá pra tomar o café não dá dá pra enfim ah vou ler aqui uma meta análise aqui com calma e sentar ali de boa super tranquilo né gente só que não né então a gente sabe que o ambiente da farmácia né é um ambiente que é independente da farmácia né é um ambiente que ainda nos suga muito em diversas tarefas né a gente vê um exemplo aí principal nos hospitais principalmente né que eles já começam a setorizar né essa 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 análise né começa a ter um setor que chama de farmácia clínica né que eles setorizam isso mas a gente precisa então de arrumar uma estratégia pra tentar fazer essa busca de uma maneira mais tranquila que nos dê uma resposta mais objetiva né porque assim eu vou ficar que assim tá a gente tem que saber interpretar os estudos primários os estudos secundários a gente tem que interpretar tem que saber né mas eu acho que é uma é uma escala é uma escada né a gente vai aprendendo com o tempo então existe uma proposta nova uma nova pirâmide né que não é nenhuma dessas duas aí que mostra por onde a gente que tá no corre né quem tá na prática tá atendendo tá lá no balcão da farmácia tá no hospital não que tenha o tempo de fazer um mestrado de fazer uma pesquisa clínica né com a pergunta estruturada e tal e fazer nas bases de dados pra achar essa informação né que esse é o objetivo dos seminários aqui desse e dos outros é tentar mostrar esses outros espaços que existem essa informação né então o Conasemes né o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde tá investindo muito no cuidado farmacêutico né muito e eles montaram um curso né que é o método clínico na atenção básica e eles disponibilizaram todo o material então todo o material que o curso oferece tá disponível na internet só escrever assistência farmacêutica Conasemes que lá tem todo o material que o curso tá ofertando e eu deixei lá no nosso naquele link a aula que fala justamente sobre a busca de informação pra quem tá na prática ou seja pra quem tá lá atendendo o paciente pra quem tá no corre da farmácia não pra quem tem um tempo mesmo pra sentar e pensar e estruturar a busca e tal e aí eles não colocam lá a palavra validade olha lá eles colocam a palavra prioridade diferente de validade então quando eu tenho que entender alguma coisa eu tenho que estudar procurar alguma informação a prioridade máxima é achar um sistema que me dê essa informação então hoje nós temos né diversas bases de informação enormes né com vários profissionais saúde que ficam estudando e revisando o os estudos publicados e tudo mais e atualizando os os textos né que vocês vão ver aqui que é o o nosso foco dos nossos seminários é praticamente isso né que é justamente conhecer os principais sistemas que existem né pra pra poder resolver essa questão pra poder ajudar a responder a pergunta de pesquisa ah mas o meu caso o caso é muito delicado não achei a informação que eu precisava no sistema então aí você vai pro degrau de baixo da pirâmide que é a sinopse né então ou seja são outras indexadores de informação né só que esses sinopse geralmente elas são elas não são free né elas tem que a pessoa tem que pagar até sistemas também tem alguns que não são free né tipo up to date ele não é free né então que podem ter informações mais específicas né aí olha lá terceira prioridade é quem é a revisão sistemática meta-análise então o que a gente viu na validade dos estudos né a principal que tem mais validade é a revisão sistemática mas quando a gente vai pesquisar na prática a revisão sistemática ela tem a terceira prioridade por causa disso porque se ela foi mal conduzida se então acaba que quando a gente tem um sistema e uma sinopse a gente consegue ter outros profissionais que avaliaram criticamente aquilo ali e disseram olha isso aqui não é bem assim né isso aqui é meio enfim né então é uma tem uma avaliação crítica né mas aí se eu não encontrei aí eu tenho que pesquisar uma revisão sistemática uma meta-análise agora se eu não encontrei a revisão sistemática e meta-análise aí eu vou ter que procurar os estudos primários mesmo aí não tem que fazer né então eu acho que isso aqui tranquiliza o nosso coração então a gente tem que saber ler uma revisão sistemática tem tem que saber mas ela é o terceiro grau da prioridade então a gente tem que primeiro entender o sistema a gente tem que entender os sistemas de busca de informação né justamente para poder que se eu encontrei informação ali tudo certo né agora se eu não encontrei aí eu tenho que descer um grau né por exemplo o que que a sociedade brasileira do diabetes um exemplo aconteceu comigo essa semana chegou uma farmacêutica para mim e falou assim não porque o médico lá do meu município ele quer que as gestantes façam oito oito testes de glicemia capilar por dia para ver se elas não têm diabetes estacional aí eu estou assim ué como assim como assim oito testes então nós estamos falando aqui né de diagnóstico ou prognóstico né que seriam essas esse foco da pergunta né mas não é assim não gente que avalia diabetes estacional não aí que que eu fui na hora né que a pessoa me pegou assim na hora né e aí eu pensei não vamos procurar aqui numa numa sinopse o que que a sociedade brasileira de diabetes fala sobre sobre diabetes estacional e sobre rastreamento de diabetes estacional e sobre o prognóstico que uma pessoa que possa desenvolver tem e aí nós achamos lá no no na sociedade brasileira de diabetes um capítulo que foi atualizado dia 22 de agosto ou seja o troço foi atualizado essa semana dizendo não não é assim que avalia diabetes estacional né é a glicemia hemoglobina glicada no primeiro contra o pré-natal e o teste oral de tolerância à glicose da 24ª 28ª semana de gestação então ou seja essa informação que a sociedade brasileira de diabetes em 22 de agosto de 2023 disse que assim tem que fazer então agora ela vai ter que pegar essa informação e fazer a relação social com o médico para explicar para ele que primeiro ninguém fura o dedo oito vezes por dia né e é um gasto desnecessário de fita de material né sendo que a gente tem um método aí mais certo dado para a sociedade brasileira de diabetes que ajuda a rastrear a diabetes estacional né então por isso que quando a gente está na correria na prática o sistema e a sinopse nos ajudam muito né porque às vezes a gente encontra a resposta que a gente precisa de forma muito mais rápida agora se não está ali é um caso muito cabeludo muito complicado aí eu vou ter que descer a escada né então exemplo eu estava atendi uma paciente que tinha 40 anos de incontinência urinária usava 180 fraldas por mês na escala de qualidade de vida da incontinência urinária que vai de 0 a 30 a 30 piores era melhor a dela dava 26 no primeiro tinha que ser horrível né a urina estava tomando retemic há 10 anos né e nada funcionava ou seja esse caso aí o sistema e a sinopse às vezes não vão ajudar muito o que me ajudou muito foi um estudo original um ensaio clínico randomizado em idosos com incontinência urinária severa que eles testaram o botox para diminuir a melhorar a qualidade de vida né pegaram lá 500 pacientes idosos eram dois grupos 250 e testaram o botox e o placebo e viram o que melhorou né justamente porque era um caso tão específico que o sistema sinopse e a síntese não não me ajudou a clarificar o que fazer com essa com essa pessoa né mas então a gente não leva em consideração a validade para fazer a nossa pesquisa e sim a prioridade ou seja o que que o que que eu tenho de base de informação mais atual que me dá a resposta que eu preciso igual nesse negócio da diabetes sensacional na hora que eu bati o olho ali bateu o olho já olhou opa não esse aqui não ó aqui depois depois eu falei com ela pode pegar esse capítulo aqui você vai ler ele inteiro antes de conversar com o médico não não é só falar é tanto não você tem que ler o capítulo para ver por que que a sociedade brasileira de diabetes diz que esses são os testes que tem que fazer no início do pré-natal e na 24ª 28ª semana né não adianta só chegar lá e falar doutor se está errado né aí pronto fechou a porta deu né aí que ele vai começar a mandar dar fita para todo mundo mesmo vai ficar com raiva né então mas quando a gente for pesquisar na prática o sistema tem prioridade sobre a sinopse que tem prioridade sobre a síntese agora nenhum desses três resolveu ah eu vou ter que ir lá no estudo original mesmo né então gente essa é essa foi a nossa primeira parte eu queria saber né para a gente poder abrir aqui um pouquinho para ver se ficou alguma dúvida alguma questão alguma alguma coisa que a gente pode conversar que não ficou claro né para a gente ir para a nossa segunda parte né eu vi que a Franciela escreveu aqui ó ó dá para fazer mas penso que o treino muito treino no caso é o que facilita o uso quando já temos a facilidade para conseguir formular a pergunta e já conseguir treinar e olhar para os resultados isso já poupa muito tempo e permite sim a realização desse trabalho no dia a dia é é isso aí porque a gente nunca vai sair daquela pergunta o que é angina para aquela pergunta qual a efetividade não sei o que contra não sei o que para não é a prática é a é a número de vezes que a gente vai fazendo isso quanto mais a gente vai aprendendo porque isso é um aprendizado nosso não tem nem como ensinar é a forma que você vai lembrando né qual a população qual a intervenção qual a comparação qual o desfecho né e aí você vai aprendendo isso que aí vai ficar muito mais fácil igual na hora que essa pessoa falou da diabetes estacional eu já montei a pergunta na cabeça eu já sabia o que eu queria buscar porque a mulher grávida porque assim eu falei com ela tem duas diferenças né tem a questão da mulher ser diabética e não e não saber né então o risco da mulher grávida da mulher diabética e ficar grávida é um e o risco da mulher não ser diabética no início e desenvolver diabetes estacional é outro então mas qual das duas situações ó ou seja o P já veio na hora que ela que ela que ela falou sobre isso né aí ela falou assim não mas na verdade ele falou que era as duas mas então tá então vamos agora vamos pensar na intervenção que era picar o dedo oito vezes ao dia e a comparação fazer o que a sociedade de diabetes diz que tem que fazer né e aí ver os resultados então a pergunta já vem automática quando a gente vai usando isso na prática né mas então vamos abrir aí gente microfone quem quiser escrever se todo o que que a gente pode o que que ficou na dúvida né se o que eu tô falando aqui não dá pra fazer essa loucura esse cara é doido isso é importante pra gente poder ajustar a forma como a gente comunica né ninguém quer comentar nada aí eu sempre quero né Rodrigo então eu já sou formada há um bom tempo né a gente se conhece e a gente é daquele tempo que havia muito pouca informação né e que a gente aprendia muito na prática vamos dizer e muito com essas falácias né então eu acho que quem vem de uma esprada muito grande principalmente de drogaria em primeiro lugar tem que se desfile todos esses conceitos pra começar a trabalhar diferente né e entender que sim é possível trabalhar dessa maneira e tu tem muito mais retorno e tu agrega muito mais na vida das pessoas né e aos pouquinhos a gente vai pegando a manha de como fazer isso também no dia a dia né é claro muitas vezes em casos mais complicados tu acaba tendo que fazer tudo aquilo que eu comentei antes né trazer o paciente mais pra perto de ti mas também é possível tu levar informação de mais qualidade mesmo no atendimento né eu uso muito o medscape pro dia a dia né então pra dosagem essas coisas aí as pessoas às vezes falam nossa mas eu nunca vi isso porque o médico prescreveu isso aí aquilo que tu falou aí tipo opa onde é que ele viu isso né então alguma coisa tem de nova no pedaço aí tu vai atrás comenta então eu acho que é possível mas a gente tem que sim tá aberto né pra esse novo momento que é que ele enriquece engrandece muito nossa profissão né é isso aí a gente tem que enfim começar a pensar na hora que vem uma coisa pronta mastigada é porque é é o primeiro sinal de acender um né porque assim por que que o médico tá dizendo tem que fazer oito testes de glicemia né por que ele disse aí ela falou assim não porque o o município tá aumentando o índice de mortalidade fetal aí eu tá mas qual a relação de você pegar todas as gestantes do município e colocar oito fitas por dia pra todas será que isso realmente vai reduzir a efetividade a mortalidade fetal será que o problema da mortalidade fetal nesse município é o diabetes ó porque você começa a questionar o o a coisa né e acho que isso é importante quando você começa a treinar a desenvolvimento da pergunta de pesquisa você você começa a questionar tudo que vem e isso é muito importante tem que sempre questionar né porque assim nas duas pirâmides ali não tem um grau de evidência né que eu tenho que falar aqui que é muito importante que chama opinião de especialista então assim a opinião do especialista ela é o mais baixo grau de evidência não é que é mentira mas é o mais baixo grau então só vou buscar a opinião do especialista quando não encontrei nada ou seja não encontrei nenhuma síntese nenhuma sinopse nem nada nenhum sistema nem estudo primário nem nada aí sim eu vou pra opinião do especialista né porque nesse caso da fita especificamente nós encontramos uma uma sinopse né então a gente tem essa 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 questão então tem uma orientação da sociedade brasileira de diabetes foi atualizada em 22 de agosto então a gente é precisa se tem uma uma coisa que tem mais prioridade tem uma coisa que tem mais validade então é ela que a gente tem que defender porque é isso porque é uma relação social não é assim ah esse aqui tá certo que tá errado não olha a sociedade brasileira de diabetes diz isso aqui doutor ó então é isso né ó a Lívia comentou aqui ó cumprimentando que o Rodrigo levantou da SBD e monitoramento de gestantes quatro testes para gestantes sem tratamento farmacológico e seis testes para gestantes com tratamento vamos ter que visar nosso protocolo da secretaria se eu não me engano o máximo são seis testes para qualquer gestante né você tem o link aí da Lívia para poder colocar aqui no na no chat para o pessoal ter acesso já que a gente entrou nessa nessa discussão acho que seria seria legal para todo mundo ter esse link para depois estudar né então por causa disso porque as coisas vão mudando né igual tipo assim o tratamento da asma gente mudou assim ó mudou da água para o vinho ele mudou né primeiro que o salbutamol não é mais indicado como primeira escolha não é indicado de maneira isolada né então o salbutamol se utilizado tem que ser utilizado junto com o corticoide sempre mesmo com resgate né existe a terapia lá de manutenção e resgate conforme o teral mais budesonida então o é porque é eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que descartar é porque é ou porque sempre foi assim sabe então eu acho que que isso não é uma uma isso é uma coisa que quem começa a pensar a pergunta né não é porque é não é não é resposta é porque o doutor falou é porque todo mundo faz é porque só sai todas as receitas que vem são assim né isso aí não é resposta né então isso aí é uma coisa que tem que incomodar né porque me incomoda quando alguém fala uma coisa dessa e aí eu vou lá fuçar não vamos lá olhar se o que ele está dizendo está certo segundo o grau de evidência mais alto o grau de prioridade mais alto dependendo do do tempo que eu tenho né então a Lívia colocou o link aí né para todo mundo poder ver essa questão né das avaliações né então mas é uma questão que a gente precisa né uma uma que a gente precisa desclarecer porque as coisas vão mudando o tempo todo né ainda mais agora que tem muita gente fazendo estudo a gente tem acesso a a essas sínteses né a gente tem acesso a grupos que fazem esse trabalho que disponibilizam para a gente né então ali para poder aprofundar nesse tema que a gente discutiu né a Lívia colocou o link para quem quiser ler depois né então continuando né a gente vai mostrar aqui para vocês duas ferramentas né que podem ajudar vocês a começarem a fazer as buscas né fazer essa busca de informação mesmo que eu não não consiga fazer a pergunta avançada né porque a pergunta avançada enfim é com o tempo que a gente vai aprimorando mas a pergunta básica a gente consegue o que é hipertensão né então a gente consegue avaliar então eu vou compartilhar aqui a minha tela que aí a gente vai falar então da principal ferramenta de busca né hoje ainda é a principal né porque daqui a pouco o chat GPT essas coisas vão vão tomar o espaço né a gente pensou até incluir o chat GPT nesse encontro aqui mas eu optei por não falar sobre ele por quê porque ele tem uma limitação importante a informação que tem nele é até 2021 então para a saúde seria muito arriscado porque a gente não vai ter tipo essa atualização que a Lívia colocou aí a atualização que eu vi lá no ano de 22 de agosto então são atualizações que a gente precisa ter ciência porque as coisas mudam muito rápido tipo assim o tratamento da ciência cardíaca mudou né por exemplo o congresso da sociedade europeia de cardiologia começou ontem então ou seja já vai mudar um monte de coisa essa semana eles já vão colocar vários estudos aí para discussão o congresso da sociedade americana de diabetes foi aí no início do ano então acaba que o chat GPT ele não não acompanha essa essa velocidade por isso que a gente não optou por não por não falar mas o Google né ele é uma ferramenta fácil de usar né todo mundo está acostumado né e dá para a gente utilizar ele para buscar informação só que ele tem três poréns né tem três poréns o primeiro porém é quando a gente busca alguma coisa nele né o Google ele não é uma empresa filantrópica né ele é uma empresa que visa lucro então a busca que ele faz ela tem o viés né de quem está pagando né querendo ou não os anúncios no Google eles não aparecem de forma tão clara assim às vezes né então é uma coisa que a gente precisa entender né então quando a gente busca uma coisa no Google né muitas vezes existe algum link que é patrocinado alguma coisa que aparece primeiro né quando você vai fazer o anúncio no no Google vocês você pode colocar lá quais palavras-chave que a pessoa procura para ela poder saber para poder aparecer o seu link então tem toda uma 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 questão importante aí para se para se analisar a outra coisa o outro porém é vocês estão vendo ali no Google tem a minha carinha ali né então quando você está logado no Google você faz uma busca ele tenta mostrar os resultados de acordo com aquilo que você já buscou então se você sempre buscou de um jeito ele já vai mostrar os resultados daquele jeito que você enfim você está habituado a ver e a clicar então se você tem um vício na busca das informações ele vai mostrar esse vício na busca das informações e a outra coisa é né conforme você busca alguma coisa no Google ele também mostra quem acessou mais aquela informação então ele tenta também associar né hoje ele tem mais mecanismos de proteção contra isso né principalmente na área da saúde quando você escreve alguma coisa ele aparece aquela tabelinha né vamos colocar aqui asma ele aparece isso aqui ó essa tabelinha aqui ó que 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 antes não tinha né então pelo menos eles fazem aqui uma orientação baseada no no o Google faz porque ele entende que as pessoas estão buscando uma informação né então mas antes não tinha né e o que as pessoas mais clicam mais acessam né são as o que o Google aparece na primeira página de informação né então quando eu for pesquisar uma coisa no Google tudo isso tem que estar levando em consideração né principalmente quando eu pesquiso um medicamento né quando eu pesquiso um medicamento eu ainda não consegui pensar uma estratégia boa para pesquisar o tratamento no Google mas para entender sobre a doença até que o Google é bom né mas o meu Google aqui ó ele está viciado porque é tipo o que que eu já ele já já está com a minha carinha aqui né então ele já meio que adequou a busca ao que que eu estou o que eu já tenho o costume de buscar em relação a asma né então até que ele colocou aqui um destaque né do agência governamental falando o que que é a asma né tem aqui aí mas aqui tem um link ó esse que Del Boniauriemo não sei o que que é isso imagina o terceiro link né um link do UOL do Drauzio Varela um link da Sociedade Brasileira o MCD Manual Rede Dawson Luiz ó Dr. Pereira o Guia Hospital Albert Einstein Minha Vida olha como é que se você olhar né Marinha até a Marinha gente tem um negócio sobre asma que legal UOL Secretaria de Saúde de Goiânia olha o quanto de coisa que tem na primeira página ó uma notícia ó parece ser notícia Secretaria de Saúde de alerta para aumento de casos de asma né um artigo manejo de asma em adultos na sala de emergência olha como é que quando a gente só escreve a questão ó até a indústria farmacêutica tem um negocinho aqui né ó Secretaria de Estado tem um monte de coisa né olha como que quando a gente escreve asma aparece coisa de laboratório olha como é que no Google aparece muita de fontes diferentes né e se a gente viu que a estrutura né da prioridade é o sistema depois assim depois o sinopse depois a síntese né aqui tá meio bagunçado né que eu tô perdido não consigo enfim tem várias fontes aqui diferentes e às vezes eu vou lá e clico na primeira aqui né então é uma uma coisa que que é o que geralmente acontece né então tem uma forma né da gente tentar filtrar a informação quando eu for buscar sobre um problema de saúde no Google né então essa forma é usar uma outra palavra junto com a doença que eu tô pesquisando e a palavra é diretriz então ó quando eu escrevo no Google diretriz e o nome da doença olha como que mudou mudou a tela da busca ó primeiro que aquela orientação básica que o Google dá não aparece né não tem aqui ó você não tá vendo essa essa orientação básica mas vamos ver o que que o o o aparece nos nos links ó ó diretriz brasileira para o manejo da asma ó sociedade brasileira de pneumologia e tisiologia a diretriz ó jornal brasileiro de pneumologia protocolo clínico diretrizes terapêuticas ó Gina ó olha como é que só mudando uma palavra na 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 busca né a gente já consegue filtrar aquilo que a gente quer buscar né então a palavra diretriz né ela ajuda demais no filtro do Google quando eu for buscar alguma informação né aí o outro passo agora é avaliar então então aqui a gente tá vendo tudo o que ó ou é tudo sinopse ó jornal ó aqui é sinopse ó diretriz e sinopse consenso de diretriz né então a gente tem várias sinopses aqui né recomendação diagnóstico associação médica brasileira né então a gente tem aqui várias diretrizes aqui para a gente poder estudar né e vocês estão vendo aqui no caso da asma né que tem apareceu essa palavra gina né que é uma que até apareceu aqui em cima no Google ó quem tá pesquisando asma diretriz tá pesquisando isso aqui ó ó PDF Sociedade Brasileira de Pneumologia Vídeos Crise e esse gina então no caso da asma existe né um grupo internacional que desenvolve o como o mundo deveria tratar a asma então ou seja é um negócio de peso né imagina é uma missão é bem grande né você falar para o mundo inteiro como que ele deve resolver um problema né vamos clicar nele gina aqui gina 2023 ó vamos ver se ele tem o link cadê o link aqui então no caso da asma especificamente é porque quando você vai buscando muitas vezes a informação você já vai filtrando quem são as pessoas quem são as entidades que falam sobre aquilo né então como a gente tá falando aqui da asma né a gina né é o a diretriz máxima né é um eles atualizam anualmente a diretriz né então eles juntam pesquisadores aí do mundo inteiro pra discutir como a asma tem que ser tratada então se eu quero entender né a asma direito é no gina eu posso até olhar os outros as outras diretrizes e tal é que até bom vocês vão ver na próxima né com a Márcia com a Lívia os protocolos clínicos do SUS porque aí às vezes o gina tá mais avançado do que o SUS então aí aí a gente tem que ajustar a diretriz a realidade que o SUS fornece mas a evidência mais atual sobre como tratar a asma tá aqui né no gina né então eu posso clicar aqui no gina e tá aí ó 2023 só alegria gastei nem um real então tem aí ó 246 páginas de alegria pra entender ou pra você abrir dentro do gina né a achar a sua a resposta da sua pergunta por exemplo ah o Montelocast é melhor do que a Baclometasona em crianças menores de 12 anos então dá pra gente procurar aqui se a gente encontra como tratar a asma numa criança né vamos ver se a gente acha ó aqui ó opa tem de a criança tem 12 anos né então aqui ó tem asma tratamento para adultos adolescentes e crianças menores de 6 a 12 anos então vamos ver se a gente acha se ele tem escadinha aqui olha aqui ó aqui tem um de forma bem rápida né então porque eles colocam né 5 degraus para tratar a asma né eles usam a estrutura de escada para tratar a asma né então aqui tá dizendo então qual é a o tratamento básico para tratar né e aqui a primeira escolha é a budezonida mais formoterol ó em todas as 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 faixas etárias ó budezonida formoterol budezonida formoterol budezonida formoterol olha aqui ó em todos os independente do se era de resgate ou se é de manutenção budezonida formoterol primeiro ou seja a resposta da minha pergunta é nenhum dos dois né olha aí porque aqui de forma bem resumida né porque tem que entrar fundo aqui pra pra buscar essa essa informação mais a fundo mas só pra vocês entenderem né quando você tem a pergunta bem estruturada na sua cabeça você pode pegar a diretriz e ver se você acha a resposta pra ela né e ela tá dizendo né que a maioria da evidência né dependendo do grau de asma asma leve né então era grau um ou dois é budezonida com formoterol esse é o tratamento de resgate né que é air only o tratamento de resgate para esse tipo de criança agora olha que interessante se a criança tivesse até 11 anos olha lá no evidência ou seja não tem evidência clara que diz qual que é o tratamento de escolha para para esse tipo de situação né em crianças de 6 a 11 anos com asma leve né mais de 12 a 17 tem né então essa é uma forma de buscar e aí gente a gente tá vendo aqui uma diretriz em inglês né 246 páginas em inglês né e eu acredito aqui que todo mundo que tá aqui nesse grupo sabe inglês né todo mundo que tá aqui sabe inglês não sabe nossos 61 colegas aí sabem inglês piche maria ninguém tá respondendo iaiai não kkk ai meu Deus gente do céu como é que eu vou fazer pra ler 246 páginas em inglês creio em Deus pai como é que eu vou como é que eu vou conseguir ler a melhor forma de tratar a asma que existe que acabou de sair olha lá 23 ó saiu dia 23 de julho creio em Deus pai todo poderoso criador sai da terra ferrou como é que eu vou ler nossa senhora já vou dar a solução né eu vim aqui não pra dar o problema pra dar o problema com a solução né vamos dar a solução bota um google tradutor aí né exatamente então o que que acontece o inglês científico ele não tem gíria então os tradutores eles conseguem traduzir com fidedignidade o arquivo em inglês então como é que eu vou fazer isso ó eu vou baixar a diretriz ó baixei ela aqui aí eu vou lá vou escrever lá tradutor vou clicar aqui ó em abrir no google tradutor documentos vou arrastar e soltar aqui arrastar opa não arrastar aqui ó tá ele aí ó e traduzir ó do inglês pro português tá traduzindo vamos lá é como ele é grande né então ele vai demorar um pouquinho e aí eu vou pegar esse arquivo que ele traduziu e eu vou ler assim só alegria né ele é uma o google quando você tá com um arquivo assim você pode traduzir desse jeito mas vamos supor igual a Ana Paula falou e vocês vão ver no encontro lá meu com o João lá no o medscape também é inglês né então você também pode usar o traduzir a página né então se usar o traduzir a página ele vai traduzir o o arquivo o texto todo para português e aí você consegue ler então assim a gente tem que aprender inglês mas o fato de não saber inglês não exclui você não ler a diretriz mais nova né então isso é uma coisa muito importante para a gente para a gente começar quem tá trabalhando com com farmácia clínica tem que ler em inglês então se eu não sei ler inglês é só clicar aqui no google tradutor e traduzir o documento traduzir a página né mas se você pensar gente a leitura em inglês ela é de boa né porque como é inglês sem gíria né dá pra 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 ler né dá pra pra ir lendo devagarinho você vai entendendo né e até você criar a prática isso também é prática tá gente eu não fiz curso de inglês não tá não fiz curso de inglês não tive aula de inglês nem nada né aprendi o aprendi inglês jogando videogame e lendo o artigo científico né e aí olha lá ó aqui tá o arquivo traduzido ó olha lá traduz até o título ó estratégia global para gerenciamento e prevenção da asma atualizado em 23 ó ele fica meio desformatado né mas tá aqui ó tá em português ó o arquivo ó ó asma é um grave problema de saúde global que afeta todas as pessoas ó sua preferência pode aumentar em muitos países especialmente entre crianças ó tá aí ó traduzido ó só alegria só pegar o troço e ler né é lógico que ele vai desconfigurar vai ter algo principalmente quando é uma figura com texto às vezes desconfigura mas aí eu pego lá o original e e pego o original e olho mais ou menos e tento traduzir as palavras né mas olha tá tudo explicadinho ó tudo direitinho ó a tabela aqui fica um pouquinho desconfigurada mas ainda tá tá dá pra ler ó então não saber inglês não é desculpa ó o que é de novo no GINA 2023 tá aí ó então tá tudo direitinho bonitinho português a gente demorou aí um dois minutos pro Google traduzir baixou só alegria Deus é mais um monte mais ó o Google é salva a nossa vida né então tá aí ó coma diagnosticado que asma tudo aí ó pra poder ler e enfim aplicar e conhecer e buscar a sua resposta né porque assim 246 páginas né a não ser que você fale não vou estudar sobre asma tudo que tem sobre asma é beleza é uma coisa agora não eu quero responder lá a minha questão do motelocast então eu vou procurar lá na diretriz aonde tem essa essa informação de tratamento de crianças pra saber a comparação do motelocast com a beclo né então eu posso também fazer essa busca pontual no documento ou estudar o documento e ler ele inteiro né às vezes gente vamos voltar pro nosso Google volta pro Google quando a gente tá buscando uma coisa no Google o termo diretriz e a doença não fica bom ele fica meio assim o que que é esse meio assim os arquivos são muito antigos então por exemplo ó nós pegamos documento aqui de 2023 então nós temos que ter um filtro temporal também eu vejo muito isso né eu sou doutor do curso do cuidado farmacêutico do do Conasemes que os alunos eles respondem as informações e põem referência é caderno de leção básica 2013 não gente quando a gente fala em saúde a gente tem que procurar as evidências mais novas né então geralmente vai ter uma coisa de 2023 então não tem 2022 então as as doenças mais prevalentes sempre vai ter uma diretriz se eu não achar ele em português né não vou achar vamos ver aqui vamos escrever hipertensão ver o que que aparece diretriz até que tá 2020 tá 3 anos atrás tá 2020 ó 2020 ó isso aqui já é antiga ó já ficou já ficou meio meio assim ó diretriz farmacológica da pressão e adulto 2022 ó já tem uma coisa aqui melhor da OPAS né vamos ver o que que é isso aqui é tá tá deu um documento da OPAS aqui beleza mas aqui aqui nos salvou porque às vezes 2020 já já começou a ficar já tá começando a ficar pra trás né então aqui já tem uma diretriz aqui ela é pequenininha né olha 61 páginas só alegria pra discutir aqui isso é legal né como que a Organização Mundial da Saúde entende sobre hipertensão né então até que apareceu alguma coisa interessante aqui recente com com a busca em termo em português né mas mesmo assim enfim não gostei muito dessa página então quando a gente olha pra pro Google assim e não tá muito bom em português aí eu tenho que usar o termo inglês que aí eu posso filtrar também e fazer a busca em português e em inglês tá então a palavra diretriz em inglês é guideline então eu posso usar essa palavra né pra poder ver como é que tá o resultado em português e como é que tá o inglês porque aí eu vou lá e baixo o arquivo em inglês e traduzo no Google Tradutor né então é uma é uma é uma estratégia também então eu posso escrever então guideline aí eu tenho que botar em inglês também hipertensão né se eu não souber escrever hipertensão em inglês eu vou lá no Tradutor e escrevo hipertensão vamos ver o que que tem que se melhora ó então ó e aqui é legal também que às vezes aparecem outras entidades aparecem outras entidades que não são as entidades que o o termo em português buscou né então aqui ó tem o do das do Associação Americana de Hipertensão da Associação Europeia mas ó 2018 ó ó da Brasileira ó aquele lá da Organização Mundial da Saúde ó de tratamento farmacológico esse aqui interessa Ah ele é de download peraí Ah não mas é só um resuminho é não esse aqui não não é só um sumário Ah mas cadê o Guideline gente será que é esse Ah tá é aquele é aquele que tá em português tá então parece que o que a gente tem mais novo sobre hipertensão é o da Organização Mundial da Saúde mesmo então tanto em em português quanto em inglês então quando eu for buscar no Google eu eu vou lá e escrevo por exemplo vamos pensar aqui a gente tá falando de asma né então ó Guideline Astima que asma em inglês é ela olha quem que aparece o Gina aparece em primeiro ó o 2022 e o 2023 ó ele já já aparece primeiro quando a gente vai buscar ó já aparece o Medscape também ó aparece um hospital aparece o Up to Date né aparece outras outras ferramentas aqui mas o Gina aparece primeiro né então é sempre bom quando a gente vai usar o Google a gente sempre dá uma assuntada no inglês escreve lá Guideline o problema é pra ver o que aparece e diretriz o problema pra ver o que aparece pra ver qual que você consegue filtrar tentando pegar aquele que é sempre o mais atual né né cinco anos pra trás não dá gente cinco anos pra trás já já deu né então 2017 pra trás não dá pra usar mais pra nem pra nada tem que só se aí eu tenho que pensar não tem sistema vão pra sinopse não tem sinopse vai pra síntese tá então eu tenho que porque as coisas evoluem muito rápido né então na saúde sempre tem alguém pesquisando então não tem por que usar diretriz antiga né a outra ferramenta que eu queria mostrar pra vocês é o TRIP quando eu escrevo TRIP Data Base né no Google né o primeiro link que aparece o TRIP ele é meio que um Google também só que ele é um Google ajustado para pesquisa em saúde né então ele ele tem essa essa vantagem ele tem uma versão free e tem uma versão paga né então não precisa da versão paga apesar da versão paga ser maravilhosa né mas não tem acho que no início não tem necessidade o TRIP é uma ferramenta que eu gosto demais e ele faz mil coisas né então e ele também você pode buscar tanto de maneira simples quanto de maneira avançada olha lá ele já faz a pergunta pico pra ti ó qual população qual intervenção qual comparação e qual desfecho então eu posso buscar das duas maneiras né e ele te dá a informação mas vamos fazer a pergunta básica ó astrima vamos buscar a astrima aqui então quando a gente busca né asma né ou seja eu não especifiquei eu só escrevi asma ali ó apareceram 8.570 resultados 35.000 resultados né então ele tem aqui ó ele vai mostrar você escolhe por ordem aqui ó qualidade relevância data e popularidade né qual que você vai querer como você vai querer filtrar esse esse resultado né e ele mostra que por qualidade então ou seja ele já mostra na pirâmide de evidência né ou seja uma sinopse né qual é o grau daquilo que está dizendo então isso do do trip é muito legal né quando eu estou lendo uma coisa ele já mostra o o grau né então só de escrever ele já mostra aqui todos são ele diz o que que é ó é uma sinopse ó é uma revisão sistemática é uma uma um aviso do sistema regulatório ó uma revisão sistemática só que vocês estão vendo que são assuntos totalmente loucos aqui né totalmente diferentes porque eu escrevi asma então aparece mil coisas por isso que a gente tem que ir conforme vai ajustando melhorando a nossa busca vai melhorando a resposta do trip né mas o que eu queria mostrar pra vocês é essa partinha do lado aqui ó vou até dar zoom aqui aqui ó isso aqui que é o show de bola que o trip faz diferente dos outros porque aí qual evidência você quer filtrar isso que é legal então ele já já pergunta tudo só revisão sistemática só sinopse só guideline ó só chaves regulatórias só pesquisa primária ó só ensaio clínico ó inclusive ele mostra as revisões sistemáticas e os ensaios clínicos que estão sendo feitos nesse momento que ainda não terminaram pra saber assim quem tá pesquisando sobre isso porque às vezes enfim é uma pergunta muito específica é melhor até você mandar um e-mail pro cara você tá fazendo revisão sistemática aí eu tô vendo aqui no trip gente cientista adora receber e-mail adora nossa eu li seu trabalho que legal você podia me adiantar o que você tá achando aí o cara responde feliz muito feliz tá pode mandar e-mail pros dentistas que eles respondem alegre ah mas ele fala em inglês vai lá no google tradutor pague um e-mail lá traduz-se pro inglês copia e cola só alegria né então ele mostra esses estudos que estão indo que ainda não terminaram além de se poder filtrar e quando você filtra aqui o guideline né aí ó ele mostra que os países ó Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra Estados Unidos, Europa e outros e aqui na tabela ó ele mostra ó a Inglaterra como é que trata isso é interessante ó aqui ó covid e asma aqui é o é os Estados Unidos ó acústico e asma da Inglaterra 2022 ó japonês tá até uma coisa japonês aqui ó então quando a gente filtra o trip pra guidelines a gente pega principalmente como os países estão fazendo pra tratar né porque por que que essa ferramenta é importante usar junto com o Google porque quando a gente filtra no Google a gente vê diretrizes de sociedades médicas ah de sociedade de hipertensão sociedade de diabetes grupo internacional disso e aquilo e o trip ele filtra por país então acaba que quando a gente pega uma diretriz de um país ela tem menos conflitos de interesse do que uma diretriz de uma sociedade então a gente pode também ir por aqui ah eu quero saber como é que os países tratam né porque um país ele não vai querer colocar um medicamento que não é custo efetivo porque ele vai gastar mais dinheiro agora uma sociedade ela pode ser influenciada pela indústria farmacêutica então e aí eles podem tendenciar na sua diretriz né o uso de determinada intervenção então a gente tem que ter justamente esse filtro né de olhar para a diretriz e falar assim iaiai isso aqui não não está meio esquisito vai para o trip e ver como é que os países tratam porque geralmente o país não tem conflito de interesse o país não vai querer gastar mais dinheiro numa numa ferramenta num tratamento que tem outro custo efetivo ele não vai fazer isso né então o trip é mais seguro né ele é mais seguro porque são diretrizes de países né aqui também às vezes mostra uma de sociedade e tal mas nos guidelines geralmente mostram países então aqui o Instituto Canadá pré-escolares crianças e adultos né que é o nosso foco cliquei aqui tá aí ó uma ah mas cliquei aqui a sociedade não é o país tá mas é uma sociedade canadense que fala como tratar a asma só liguei vou pegar esse artigo aqui vou botar no Google tradutor e vou estudar né então ó tem até a escadinha aqui ó bem interessante é que esse aqui que eu tava tentando achar no Gina mas não achei né então ele já mostra a escada que agora se trata fantasma em passos né então a gente tem aqui informação usando o Trip e usando o Google do mundo inteiro a gente não precisa ficar também preso naquela diretriz lá de 2015 porque a única que tem em português não pega diretriz em inglês bota um tradutor né então a gente tem como utilizar essas essas ferramentas né e eu confesso pra vocês que quando a gente começou a construir esse seminário eu quis dar essa parte porque eu começo a minha busca por aqui eu sempre vou no Google primeiro antes de ir no Medscape antes de ir no qualquer outra coisa eu vou no Google primeiro boto lá diretriz o nome da doença pra ver boto no Trip boto o Google em inglês só pra dar uma ideia assim de o que que tá acontecendo pra depois procurar nas outras coisas mais específicas né eu sempre gosto de sondar e essa sondagem eu acho que é sempre pra mim funciona muito bem usar o Google e usar o Trip né que são essas e aí assim ah mas ele tem um monte de funcionalidade tem como é que eu vou aprender o sano então tem que ir clicando vai clicando não tem vírus tá pode clicar à vontade mexe mesmo clica né porque ele tem várias funcionalidades né e aí enfim se o Trip foi bom pra ti você gostou muito do Trip isso é uma coisa que eu acho interessante no Trip porque aí tem gente que paga pra usar o Trip então ou seja ele é financiado pelas pessoas que usam então isso diminui o conflito de interesse né porque o Google ele não é ele é financiado pelo patrocinador e o Trip é financiado por quem paga por os usuários do Trip então a informação do Trip é menos é mais isenta de conflito de interesse então ele tá te mostrando realmente o que tá o que tá no topo do tratamento o que tá no topo da diretriz né então o Trip tem essa vantagem em relação ao Google né porque o Google tem aqueles três fatores que eu falei pra vocês que a gente sempre acontece quando a gente busca uma informação ali né então vamos lá gente dúvidas agora que eu tô vendo aqui os comentários aqui o app no celular não o app no celular não tem como traduzir não não o Medscape não altera o idioma o Medscape você só consegue alterar o idioma no navegador né então aqui por exemplo Medscape já vou dar um spoiler então o Medscape quando a gente entra aqui nessa tela aqui ele aparece isso aqui English Edition tá vendo que dá pra colocar em português aqui não usa ele em português tá porque quando você olha aqui em inglês ele aparece todas essas opções aqui tá vendo quando eu coloco aqui no Medscape em português some só aparece notícia e educação não aparece as outras coisas então o Medscape eu tenho que usar ele em inglês e usar o Google Tradutor traduzir a página aqui ó traduzir a página aí eu posso ler aqui as coisas no no Medscape em inglês mas eu nunca mudo a versão do Medscape aqui ó senão vai dar ruim porque aí você vai você não vai ter acesso a todas as 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 informações tá então isso aqui é importante mas nós vamos conversar sobre isso no próximo seminário mas o Medscape no celular ele não traduz não tem como traduzir no celular mas aqui na tela do computador tem ah que bom perguntou como encontro o triple strip database.com isso então gente dúvidas questões alguém quer compartilhar alguma alguma coisa alguma outra questão que ficou na dúvida que a gente possa ajudar para esclarecer então acho que era isso gente a nossa ideia principal né é fazer esses seminários né e eles vão acontecer nesses dias aí que eu falei para vocês né eu vou deixar aqui o link tanto da apresentação quanto o link para vocês responderem o questionário dizendo o que que vocês estão fazendo em relação a farmácia clínica no Rio Grande do Sul né para a gente poder conhecer e ajustar melhor a nossa a nossa comissão o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso nosso trabalho para vocês né e da diretoria do CRF também né e aqui essas são as apresentação dessa dessa desse slide desses slides que vocês podem poder poder utilizar também né então ó o pessoal está dizendo ali isso aí só liguei que bom que vocês gostaram né então por isso que eu quero que vocês respondam gente aquele link lá sobre o que vocês fazem em relação à farmácia clínica quais as dificuldades que vocês têm né justamente para a gente poder ajustar o nosso trabalho porque é isso que a gente quer fazer a gente quer tentar utilizar aí junto com o CRF para fazer a farmácia clínica real né e que a gente viu hoje né que a farmácia clínica não é só estudar ela é uma relação social a gente não souber como conversar com o médico como conversar com o paciente como construir junto né não a gente não vai conseguir resolver a gente vai ter informação na cabeça e não vai conseguir implantar aquilo que a gente quer que a gente viu que é que é importante né eu vou botar o link de novo aqui que o pessoal tá a Silvana levantou a mão Silvana pode falar bom dia bom dia Rodrigo obrigada pela aula maravilhosa mais uma vez eu gostaria de fazer uma provocação eu quero te fazer uma pergunta o seguinte o que que tu entende porque assim lá na norma nas leis diz que a dispensação ela é uma atividade privativa ao farmacêutico e eu quero saber o que que tu entende sobre dispensação o que que é o ato de dispensar nossa senhora faltando 10 minutos para acabar sim porque eu acho assim que a gente está assim isso sempre é um questionamento né e a gente assim no universo da farmácia comunitária a gente se depara aí com várias situações e a gente enquanto profissional da saúde também busca né estar atualizado e etc e a gente vê aí um universo comercial muito grande né em paralelo a tudo isso que a gente viu na aula mas fica bem à vontade tá é uma provocação mesmo olha nos 50 farmacêuticos que já responderam o nosso esse formulário esse farmácia clínica RSI é 40 atividade que eles fazem principal é a dispensação né quando a gente fala por isso que a gente tem que universalizar a farmácia clínica porque o pessoal acha que farmácia clínica é o acompanhamento farmacoterapêutico é a revisão da prescrição no hospital e não tem nada disso né a farmácia clínica a gente acabou de ver é uma relação social então ela acontece em todos os momentos que você está relacionando com alguém para falar sobre terapia diagnóstico prognóstico ou dano né então se tem esses quatro um desses quatro assuntos tem farmácia clínica também né então na dispensação você já você vai você fala sobre isso né então o que que acontece é nós temos né enfim eu sempre uso o termo é Disneyland né lá na Disney onde tudo funciona direitinho tudo é perfeito mas como eu sempre me atualizo né porque eu sou um um farmacêutico atualizado então lá na barbilândia né onde tudo funciona perfeito as barbs fazem tudo funcionar direitinho né as dispensações lá na barbilândia elas são um pouco diferentes do que as dispensações acontecem no mundo real né então uma dispensação eu acho ela tem que fazer da maneira mais rápida possível com que a pessoa compreenda o mínimo o mínimo necessário para fazer o bom uso do medicamento e que o farmacêutico consiga triar ou seja uma triagem na hora que ele bateu o olho na prescrição e na hora que ele fez essa conversa rápida dele filtrar se aquela pessoa ela é uma se ela é um paciente de dispensação mesmo ou se realmente precisa de uma outra de um serviço de mais complexidade né se você pensa na na ideia da triagem né se você tem uma equipe capacitada a equipe consegue triar né então porque aí no mundo real a gente não vai conseguir fazer a dispensação do jeito que ela tem que ser para todo mundo então eu entendo a equipe como parceira né para fazer uma triagem então eu posso criar um critério na minha farmácia por exemplo não a vafarina quem dispensa sou eu a insulina quem dispensa sou eu não se aparecer alguma coisa do paciente não soube entender me chama então a gente precisa documentar né como vai ser essa triagem na minha farmácia né porque enfim a lei o decreto lá o de 81 ele deixa bem claro que a dispensação é uma atividade privativa né mas a gente entre ela ser privativa e como ela está hoje a gente precisa então iniciar um processo de mudança e eu acho que o processo de mudança vem pela triagem da gente poder negociar com a nossa equipe quem é o paciente do farmacêutico e quem é o paciente que pode enfim pegar o seu medicamento e ir embora para casa né não sei Silvana se eu respondi a sua pergunta não respondeu sim muito obrigada é porque tem um livro do Cassiano né de práticas na farmácia comunitária que ele coloca cinco níveis de dispensação então a dispensação dependendo da referência que você usa né ela é uma uma um serviço completamente diferente né tipo assim uma palavra dispensação mas serve para muita coisa né então acho que a minha visão da dispensação é essa é um filtro um filtro de quem tem capacidade de seguir aquele tratamento que o tratamento está certo basicamente certo e daquela pessoa que não consegue seguir o tratamento e que o tratamento tem alguma coisa errada então acho que na minha visão a dispensação ela vai por por esse por esses dois dois caminhos né a Franciela estava na dúvida ali né se ela recorda não na dúvida preenche de novo que a gente filtra a gente quem não está na dúvida respondeu responde lá que a gente que a gente tira depois as duplicadas para a gente fazer a nossa análise e a gente vai fazer esse relatório e vai deixar ele público também para todo mundo ver as pessoas que responderam né para a gente poder pensar as próximas ações estratégicas de farmácia clínica né então acho que era isso gente então acho que é muito bom eu gosto desse horário sábado de manhã para a gente um dia mais tranquilo né menos cansado a gente consegue fazer esse bate-papo né e aí na próxima né vocês vão ter então a Márcia e a Lívia né que vão mostrar as ferramentas que o SUS fornece para buscar informação em saúde né então daqui a pouco vocês já vão receber o material com a divulgação né para vocês entrarem e aí sempre vai ser nesse horário de nove às onze né para a gente poder continuar essa discussão né e aí o que precisar né só entrar em contato aí com o CRF com a comissão manda um e-mail lá para o CRF a comissão bota como ponto de pauta que vocês querem que seja discutido e a gente discute aí para para melhorar o trabalho aí do farmacêutico no estado né então ficamos por aqui gente gente tchau 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 tchau